E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal secundário, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada na lenda aqui, cara, no crack, no Messi brasileiro, o Messi samurai aqui, é, impressionante aí o que o Michel vem fazendo, né, cara, vem jogando muito, é, e ontem aparentemente não foi diferente, mas uma boa partida aí pro Michel, a única coisa que eu sei é que ele humilhou o Rafinha, mano, eu não vi nada do jogo até agora, a única coisa que eu sei é que ele humilhou o Rafinha, então, tô animado, pra ver aqui, o Michel sempre com aquele drible que ele contorna o cara, né, ele é rapidão com a bola, parece um ratinho com a bola, ele contorna todo mundo, enfim, bora aqui pro vídeo então, deixa aquele seu like aí, partiu, primeira jogada dele ali, ó, dominando de peito aqui agora, fingiu um drible, arranjou um lateral, o jogo foi 2x0, né, rapaziada, cara, ele tropeçou, aqui a bola foi em cima dele, mano, que azar, olha lá, ó, o cara tropeçou não, o maluco deu um, deu um totózinho atrás dele, né, aí a bola foi em cima dele, coitado, enfim, ó, ali no meio ganhando agora, mais pela esquerda, partindo pra cima do Rafinha, né, cara, jogando naquele canto ali, o Rafinha foi, foi marcar ele, ó, belo pote do Rafinha, hein, mano, achei que ia ser agora a humilhação, ó, o Rafinha foi rapidasso ali, tirar a bola dele, tá certo, o Rafinha não pode deixar ele pensar muito não, mano, não pode deixar o Michael pensar muito não, porque o Rafinha já tem idade, irmão, o cara já tá, já tá pra se aposentar aí, né, então, não pode dar a bola não, porque o Michael se ligar o foguete, né, cara, aí não pega mais. Caraca, que jogada aqui, tocando pra trás, que isso, irmão, um tropeçou no outro, aí ajudou ali na marcação depois, é, trombada, né, normal, o Michael já levantou, já foi lá ajudar, agora pela esquerda, pela bola, belo passe no meio, ó, já saiu do Rafinha, ó, 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 ó como é que o Rafinha, o Rafinha não quer dar espaço nenhum pra ele, mano, ó, o Rafinha não quer dar espaço nenhum pra ele, olha, olha essa jogada agora, ó, ele recebeu, o Rafinha já veio secão nele, né, aí ele já saiu rápido do Rafinha, já contornou o Rafinha, né, tá trabalhando aqui com o Gabigol, mano, a bola por cima, foi um belo passe, ó, ah, o Gabigol furou, né, caraca, deu azar, aí dentro da área, cortou pro meio, nossa, caraca, quase, mano, ó lá, velho, ele é muito rápido, né, tirando, mudando de direção, cara, o Rafinha já tava ligado que ele ia cortar pro meio, né, a primeira marcação foi boa, mas essa agilidade dele, maluco, de sapateado ali na área, é muito rápido esse driblezinho de futsal, e se não fosse o cara aqui era gol, né, mano, quase mó golaço do Michael, deixando todo mundo perdido, enfim, ó, e é aquela que deve ter sido humilhada em cima do Rafinha, né, tá tocando o terror no Rafinha, né, o Rafinha tinha que ter ido pro Flamengo, ele deve ter, deve ter ficado arrependido, né, é impressionante, cara, aí agora no segundo tempo, ó, de novo em cima do Rafinha, tentou um passe ali no Everton Ribeiro, deixou bem no Vitinho, ó, cortando pro meio, agora segurou de novo, caraca, cara, ele tá, ele tá com vontade, maluco, ele tá dando só a penteada de futsal em todo mundo, mano, tocando no Everton Ribeiro, caraca, irmão, teve a chance aqui, ó, tentou fazer um gol de Ibrahimovic, né, e aí ficou revoltado depois, calma, Michel, fica tranquilo, irmão, partindo pra cima agora, tocando mais atrás no Vitinho, de novo, acelerando, irmão, acelerando, imprimindo o ritmo, ó, caraca, bola na trave, mano, ou, eu não sei como é que o Michel não fez um gol ontem, nossa, muito perto, caramba, pessoal, pô, facinho, essa bola que foi na trave podia ter entrado, aquela bola no primeiro tempo que o Colman tirou, Colman não, desculpa, eu nem lembro quem era agora do Grêmio, ele tirou em cima da, tirou, o Colman também é sacanagem, né, Colman é o jogador do Everton lá da Irlanda, né, enfim, o, o jogador do Grêmio, mano, tirou em cima da, eu não vi quem foi, tirou em cima da linha, passou por dois, ia ser um maior golaço, agora aquela bola na trave ali também, aquele lance do Taekwondo dele também, essa bola na trave, pô, podia ter feito um golzinho pelo menos ontem, aí é isso, rapaziada, acabou aqui o vídeo, pô, que partida do Michel, mais uma sensacional, vamos dar uma olhada agora então, nos highlights completos aqui da partida de ontem, para a gente ver os gols também, que eu acabei não vendo e tal, foram só no segundo tempo, né, enfim, bora, ó, primeiro lance aqui é do Pereira, tentando arriscar uma falta direto para o gol de muito longe, ó o Gabigol aqui também trabalhando com o Michel, ah, essa foi a jogada que a gente viu, né, pô, a jogada inicial do Gabigol foi bem legal também, se o Gabigol faz esse gol aí, irmão, ia ser uma baita jogada juntos, enfim, ó o Vitinho, ó o giro do Vitinho, rapaz, aí deu a isolada, né, aí na hora de tirar um 10, se ele consegue deixar ali no Gabigol, né, mano, enfim, essa daí foi a entortada do Michel, né, para cima do Rafinha, salvada, né, cara, meu amigo, cara, que tirada ali em cima da linha, sensacional, aí aqui o Grêmio teve uma, que isso, cara, o maluco tentou fazer um gol de cobertura do meio campo, acabou o respeito mesmo, né, ó, boa jogada agora aqui também do Grêmio, primeira jogada perigosa do Grêmio na partida, pelo que eu vi aqui nos highlights, enfim, mais uma jogadinha trabalhada, caraca, cara, Everton Ribeiro aqui com uma chance inacreditável, né, mano, um passe aqui para o Pedro agora, caraca, irmão, que isso, Pedro, que isso, Pedro, que tal maluco, o Pedro virou o Cristiano Ronaldo aqui do nada, cara, e foi, foi pênalti, que, foi pênalti, por quê? Foi, por quê? Bateu na mão de alguém? Ó, vamos ver aqui, bateu na mão do cara? eu não consegui ver não, peraí, peraí, deixa eu botar aqui em câmera lenta, ó, peraí, o Pedro deu a dominada, né, lindo, dominada inclusive, aí foi dar a girada, pô, o maluco deu uma espalmada na bola, velho, a bola vai expor no dedo dele, pô, azar também ali do cara, pô, o maluco deu azar também, acho que não foi intencional nem nada, mas pegou, né, caraca, doideira, aí o próprio Pedro foi pra cobrança, que isso, o goleirão ficou no meio e não pegou? pô, goleirão, tá doido? Fez tudo certo, né, ó, só faltou pegar a bola, enfim, aí fez o gol, Gabigol ficou pistolaço, né, que eu não tava em campo pra fazer esse gol de pênalti, aí o Michael quase fez aquele gol que a gente viu, né, aí ó o Pedro de novo, chegou, 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 deixou no Everton Ribeiro, ah, mano, aí o cara é predestinado, né, porra, Everton Ribeiro metendo a tabelinha ali junto com o Pedro pela, pela trave, né, cara, usando a trave pra fazer a tabelinha, mas é isso, rapaziada, acabou aqui o vídeo então, essa foi a parte aí do Flamengo ontem, mais uma vitória, né, cara, não vou comentar nada, fico feliz pelo Grêmio, que não tomou 3x0, 4x0, 5x0, no agregado ficou 6x0 só, então tá no lucro aí, parabéns ao Grêmio, é, enfim, pelo menos, é, cara, pelo menos nada, né, pelo menos, não sei, pelo menos não foi 3x0, 4x0, esse é o único ponto positivo pro Grêmio aqui, cara, não consigo pensar em mais nada de positivo pro Grêmio não, mas é isso, pessoal, deixa aquele seu like aí, caso você tenha curtido o vídeo então, mais uma performance monstruosa do menino Michael, Pedro jogando bem aqui também, artilheiro, né, metendo 2 gols, e, se ele faz aquele gol de bike, né, mano, caraca, é isso, tamo junto, pessoal, um grande abraço, valeu, e, até o próximo. Tchau, 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 O que é isso?